Ok amigos, olá amigos, Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação e atenção, agora a gente traz informações sobre a mais nova pesquisa a respeito da aprovação e desaprovação do governo Lula. As informações da conta do seguinte, pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, divulgada nesta terça-feira, hoje, 23 de janeiro de 2024, mostrou que 42,7% dos entrevistados brasileiros avaliam o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, como ótimo ou bom, enquanto 27,9% consideram ruim ou péssimo. De acordo com o levantamento, de acordo com essa pesquisa, 55,2% dos entrevistados aprovam o governo Lula. Destes 55,2% que aprovam o governo Lula, 78,3% dizem que o atual presidente deveria tentar a reeleição em 2026. Já 39,6% desaprovam a atual gestão do presidente Lula e destes 39,6% que desaprovam, segundo a pesquisa, 63,6% acreditam que poderiam aprová-lo caso o pedista consiga, o presidente consiga reduzir a inflação e o desemprego e melhorar a economia e a qualidade de vida do brasileiro. Isso aqui tudo são informações de acordo com essa pesquisa, né? E aí você fica à vontade para julgar se essa pesquisa é verdadeira ou não, né? Se você aprova ou não, fique à vontade para comentar. A pesquisa também faz um comparativo na avaliação entre o primeiro ano do governo Lula e a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a pesquisa, 47,9% dos brasileiros percebem melhorias na gestão do atual presidente se comparando com a gestão do ex-presidente Bolsonaro, enquanto 28,6% consideram que houve pioras. Apenas 22% dos brasileiros, segundo essa pesquisa, dizem que ambos os governos continuam semelhantes. A pesquisa CNT mostrou ainda que 33,5% dos entrevistados avaliam como ótimo ou bom o desempenho da economia no ano passado, em 2023. 24,1% dos entrevistados consideram como ruim ou péssimo e 40% consideram como regular. De acordo com a pesquisa, aliás, 56,5% dos entrevistados acreditam que a economia em 2024 será melhor do que no ano passado, enquanto 21,9% dizem que será igual e apenas 19,5% consideram que será pior. Agora, a pesquisa, essa pesquisa também mostrou que 33,5% dos entrevistados dizem ter mais chance de votar em um candidato a prefeito este ano apoiador do presidente Lula ou apoiado por ele. De acordo com essa pesquisa, 15,7% dizem ter mais chances de votar em um candidato apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro ou apoiado por ele. De acordo com a pesquisa ainda, 33,3% dos entrevistados dizem ser indiferentes, ou seja, não ter diferença sobre votar em um candidato apoiado por Lula ou Bolsonaro nas eleições para prefeito deste ano, enquanto 11% consideram maiores as chances de votar em um nome que seja contra os dois, contra o atual presidente e contra o ex-presidente. Nessa pesquisa da CNT, foram entrevistadas 2.002 pessoas entre os dias 18 e 21 de janeiro de 2024. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Então, meus amigos, esta é a pesquisa mais recente sobre a aprovação e a desaprovação do governo Lula. Você fique à vontade para comentar nossas lives, dizendo se você concorda ou não com essas pesquisas, se acredita ou não com essa pesquisa e também dizer se você aprova ou desaprova o novo governo do presidente Lula, Lula, que é o terceiro governo. É a terceira vez que ele está à frente da presidência da República. Para você que chegou um pouquinho atrasado, deixa eu ver se eu tenho como resumir aqui, em relação aos que aprovam e aos que desaprovam. 55,2% aprovam no Brasil, nos entrevistados, nos vários estados do Brasil. Essa nova pesquisa diz que 55,2% de todos os entrevistados no Brasil, 55,2% aprovam o atual governo Lula. Enquanto 39,6% desaprovam o atual governo Lula. Aí estou lendo para vocês do jeito que a pesquisa está informando, ok, pessoal? Então, você fica à vontade aí, seja qual for a sua opinião, ela é totalmente respeitada aqui, tá bom? Fique à vontade para dar a sua opinião, né, aprovando ou desaprovando. Olha, gente, nós queremos agora rapidamente falar para vocês do nosso apoio cultural. Falando para vocês do Centro Universitário Uniateneu Paulo Varjota, que dispõe de cursos técnicos profissionalizantes, graduações em diversas áreas e também o EJA. O WhatsApp é o 9, 9, 6, 10, 26, 90. Temos ainda, falar para vocês de outro apoio, que é Loja Sonno Indecor, Conforto e Requinte num só lugar, Loja Sonno Indecor, a maior loja desse ramo, na região de Varjota, você de Varjota, as cidades vizinhas, é convidado a conhecer essa grande empresa do nosso Ceará. Nossa região norte, localizada ao lado do Centro Eventos, na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Temos ainda, falar para vocês de outra empresa maravilhosa, que é o Restaurante e Pousada Santa Negril, com o melhor self-service para o almoço e também para o jantar. quentinha só R$16,00, a mini quentinha só R$8,00, o WhatsApp 997107104. Temos também a falar para vocês de outra grande empresa, que é a Online Telecom. Se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho, ou a sua internet não está legal, você entra em contato com a Online Telecom, através do telefone gratuito e o WhatsApp 0800 088 1111. Online Telecom, o mundo a um clique de distância. Temos ainda, meus amigos, a falar para vocês, de mais uma empresa maravilhosa. MacGyver Refrigeração, conserto de câmaras frigoríficas, balcão frigorífico, ilhas para congelados, promessearias e supermercados, e muito mais localizado. Aliás, o WhatsApp, é melhor informar para vocês, é o 99982 3380. Já, já quero mandar um alô para você que está nos assistindo. Village, Parque Hotel, Nosso Paraíso e Meio do Sertão, com piscinas refrescantes para adultos e crianças. O WhatsApp 99963 3993, prefixo 88. e ainda queremos falar para vocês, de lojas Hiper, Eletro, e lá em Vajota, Guaraciaba e Croatá, ao mobiliar sua casa, conte com a gente. Deixa eu olhar aqui para o computador, para ver aqui quem está nos assistindo. e ver melhor aqui os comentários, e mandar um alô rapidamente para vocês. Ana Clara, já estou vendo aqui, que está nos assistindo. Gadi, ou Gadi Erandi, muito obrigado pela sua maravilhosa audiência. Gadi, ou Gadi, ou Gadi Erandi, deixa eu ver aqui mais pessoas. Vamos vendo. Ok. Não está dando para ver bem aqui. Meus amigos, muito obrigado de coração pela audiência de vocês. A gente volta a qualquer momento, com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Você aciona a nossa reportagem, nosso WhatsApp é o 993799537, prefixo 88. Forte abraço. E aí